Música Estamos de volta com o programa Alagoas Empreendedor e neste bloco você vai ver uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, Carlos Evangelista. Acompanhe. Desde 2015, a Geração Distribuída já tem uma entidade representativa. A Associação Brasileira de Geração Distribuída reúne empresários, provedores de soluções, integradores, distribuidores, fabricantes, empresas de diferentes tamanhos e segmentos, além de profissionais e acadêmicos do setor. Carlos Evangelista é o presidente da ABGD e conversou com a nossa equipe. Eu que agradeço você estar aqui, fico muito feliz em ouvir elogios sobre eventos, a gente fica feliz quando promove eventos como esse aqui, que unem todas as pessoas, todos os empresários, os empreendedores que atuam nesse mercado de geração distribuída. Eu estou nessa área há muitos anos, comecei na área de telecomunicações, que era responsável pela área de energia, uma grande empresa de infraestrutura de telecomunicações. E aí foi só seguir o caminho, quando decidiram fundar a ABGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, como eu tramitava tanto entre os fabricantes, os prestadores de serviço e nos clientes finais e na academia, os pesquisadores, mestres, doutorantes, falavam, você não quer tocar esse projeto? Eu achei um grande desafio e concordei, estamos aqui hoje. Bacana, e quando você olha, Carlos, você vê um auditório como esse, grande, lotado, a sala em cima também lotada, isso para mim acho que é a prova de que as coisas estão indo bem, apesar que ainda há muito a ser feito. Sim, muito a ser feito, nós temos 83 milhões de consumidores em baixa tensão que podem produzir a própria energia, mercado enorme que ainda está muito a crescer e eu fico muito feliz quando eu vejo as salas lotadas. Mas não foi sempre assim não. Lá no começo, em 2010, 2011, quando a gente promovia eventos, quando a gente tinha 10, 15 pessoas, ninguém nem sabia o que era a Geração Distribuída. Hoje você consegue, fácil, 400, 500 pessoas, empresários interessados em alavancar esse sistema. A gente tem no nosso público, telespectador, gente que nunca ouviu falar em Geração Distribuída. Queria aproveitar a tua experiência para você explicar rapidamente o que é a Geração Distribuída e citar um bom exemplo no planeta. Ah, bom, tem várias definições para a Geração Distribuída, mas a que eu mais gosto é quando você, a Geração Distribuída é quando você consegue produzir a sua própria energia, próximo ou junto à sua carga. Ou seja, você além de utilizar a energia da distribuidora, seja ela qual for, você pode também parcialmente produzir parte da energia que você vai utilizar. Pode produzir até toda a energia que vai utilizar. E se você produzir mais do que você vai utilizar, você consegue injetar o excedente na rede de distribuição. A disposição do poder público em relação a isso, o governo federal, o ANEL, como é que você vê? A gente sabe que há aí uma espécie de, até fake news já atingiram o setor. É bem, bom, fake news permeia todos os setores, né? As mídias sociais permitem isso. Olha, a gente tem uma regulamentação que é a 482 da ANEL e depois foi revisionada pela 687 em 2015. É uma das melhores regulamentações do mundo para a Geração Distribuída, né? Nosso sistema é o Net Metering. Você faz compensação, você não vende o excedente de energia, você faz compensação quilowatt-hora por quilowatt-hora. É um excelente sistema, ele está sobre revisão agora. Esse ano aqui é o ano da revisão da 482 e a gente, várias associações e nós também colocamos várias sugestões de aperfeiçoamento e aprimoramento da resolução 482. E a gente espera, nos próximos anos, a maior parte dos brasileiros consigam se beneficiar de todas as qualidades, todas as vantagens da Geração Distribuída. O Brasil tem a maior média do mundo de incidência solar. Só um exemplo, a menor média do Brasil é maior do que a maior média da Alemanha, um dos líderes na produção de energia solar no planeta. É importante lembrar que o Brasil é um dos signatários do Acordo de Paris, o maior compromisso que a humanidade já assumiu com o ambiente. E o país se comprometeu a ter, até 2030, 45% da matriz energética composta por energias renováveis. A inovação acompanha a Geração Distribuída. Ruperval Baldini, presidente da Associação Brasileira de Energias Alternativas e Meio Ambiente, também falou com o programa Alagoas Empreendedor. No dia do meio ambiente que celebramos hoje mundialmente, nós podemos ter um evento aqui, um evento no Rio de Janeiro, um evento em Brasília, falando sobre GD, falando sobre geração distribuída, falando sobre o pró-sumidor de energia. Uma palavra que até então ninguém ouvia falar. Pró-sumidor porque eu sou produtor, sumidor porque eu sou consumidor. Então, pró-sumidor é um neologismo criado agora e que vocês vão se empoderar. E o que significa isso? Gerar sua própria energia, colocar em cima da sua casa, em cima do seu negócio, a possibilidade de você ser dono da sua energia. Imagine isso. Você muda de uma casa para outra para levar a sua energia. Claro que tem todo um arcabouço legal e, para isso, nós temos que estar atento. Então, no dia do meio ambiente, Mauro, eu agradeço você estar me fazendo essa entrevista e me dá a oportunidade de falar ao seu público, ao nosso público, que nós precisamos saber o que é ser consumidor de energia e energia solar, que é um país com a segunda maior insolação do mundo. Está na hora de nós ocuparmos o nosso espaço dentro desse mundo sustentável, dentro dessa relação de crescimento que o Brasil está. Presidente, só para a gente não deixar, não perder a oportunidade, conte para a gente as ações da ABAMA. O que o senhor pode falar para a gente dessa associação tão importante? Perfeito. Muito obrigado. Ela nasceu em 1992 com o objetivo de juntar os segmentos da sociedade acadêmico, empresarial e o cidadão. Nosso foco é o cidadão. Você saber que pode gerar energia solar. E a ABAMA vem, ao longo desses anos todos, fazendo eventos, fazendo parcerias, como temos com a ABGD e com as outras associações brasileiras e também internacionais. Nós temos missão, levamos recentemente uma missão a Portugal, temos missão para a Alemanha, marcado para esse ano ainda. Fomos a Taiwan, trouxemos gente de Taiwan para cá, porque nós precisamos aprender o que o mundo fez e o que nós podemos fazer. Ainda mais porque nós temos, como eu disse, essa energia toda. E a ABAMA faz cursos, palestras, nós temos o café da manhã, onde leva para os empresários essa ideia de como é que ele pode usar no seu negócio, reduzir sua conta de energia, não só com energia solar, térmica ou fotovoltaica, como também o aproveitamento da água e outras atitudes sustentáveis. A ABAMA tem uma sócia, uma associada, melhor dizendo, que é a Futuro Lugar, como tem outras empresas. E ela tem uma casa totalmente verde, que eu convido você, Mauro, quando estiver no Rio de Janeiro, visitar a nossa casa da ABAMA, onde vai conhecer um pouco de como nós podemos ser um prosumidor, usando a nossa capacidade de gerar a nossa própria energia. Agora nós vamos fazer o intervalo e na volta você vai saber mais detalhes do terceiro Fórum Regional de Geração Distribuída com Fontes Renováveis, que aconteceu aqui em Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Eu espero vocês! Música 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 Música